Olá, pessoal! Dia 1º de novembro, véspera do Feliado de Finados, que se comemora em 2 de novembro. E hoje nós vamos reflexionar sobre a questão 320 de O Livro dos Espíritos. Ela está no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo de número 6, Vida Espírita. E a questão diz assim, É interessante a gente reflexionar sobre isso, porque nós, espíritas, cremos e buscamos viver conforme a imortalidade. E muitos se questionam sobre a tristeza por conta da separação temporária dos seus bem-amados. É um processo humano que experimentemos essa tristeza, de pessoas que nós amamos, que sabemos que pela desencarnação e multiplicidade das reencarnações, esses laços legítimos de amor não se desfazem, pelo contrário, só se reafirmam e se consolidam, mas nós não vamos efetivamente ver mais aquela pessoa, tal qual a personalidade que ela animava sobre a terra, ouvir a sua voz, sentir o seu cheiro, ter os seus carinhos, entabular as conversas, do ponto de vista do âmbito material. Então, é importante que a gente considere os nossos sentimentos, respeite esses sentimentos, e é perfeitamente lícito de que nós possamos viver essa tristeza, viver esses momentos, mas também pensar nesse ser com infinito carinho, com grande doçura, recordar as suas memórias, e que de alguma forma continua vivendo e esperando, nutrindo a expectativa por esse reencontro em algum dia. E é interessante que os espíritos vão dizer de que muitas vezes é essa lembrança carinhosa que dá o estímulo para continuar em outras leads, em outras esferas, se candidatando a outras posições de serviço, não obstante a saudade do lado de lá, do mundo espiritual, igualmente doa. E se já estão num estado bom, para eles essa lembrança aumenta ainda mais a sua felicidade. E se passam por dificuldades, essa lembrança carinhosa funciona para eles como um alívio ao seu sofrimento, ao seu desespero, à sua angústia, à sua aflição. Portanto, não deixemos de amar em circunstância alguma e aproveitemos o dia 2 de novembro para pensar naqueles que amamos e que não estão mais convivendo conosco, pelo menos neste momento, nesse mundo em que por hora nós também nos demoramos. Afinal, amanhã ou seja lá quando for a nossa hora de retornar para casa, nós também viraremos saudade para alguém. Um grande abraço a todos e muita paz. Um grande abraço a todos e muita paz. Um grande abraço a todos e muita paz. Vamos lá.